E vem chegando um bugio, eu acho que é o bugio valente, mas se for o bugio valente vai dar uma baita do mencrente, é a cachorrada que se cuida. O bugio chegou no baile com panca de valentão, duas pistolas da cinta e uma faca em cada mão. Foi até o meio da sala, deu quatro tiros no chão, passou a mão na cordeona e tomou conta do salão. O bugio manda e não pede, faz todo mundo dançar, os bailes onde ele chega vão até o sol raiar. O bugio manda e não pede, faz todo mundo dançar, os bailes onde ele chega vão até o sol raiar. A velha arada num canto vendo que o baile estava quente, se atracaram a dançar como fazia antigamente. O bugio foi indo embora, quando o dia clareava, prometeu pra todo mundo que outro baile voltava. O bugio manda e não pede, faz todo mundo dançar, os bailes onde ele chega vão até o sol raiar. O bugio manda e não pede, faz todo mundo dançar, os bailes onde ele chega vão até o sol raiar. O bugio manda e não pede, faz todo mundo dançar, os bailes onde ele chega vão até o sol raiar.